Meu nome é Benedito Domingos de Souza, é a terceira vez que eu estou vindo, né? Espero ser muito importante, porque eu saí daqui muito bom, muito bom mesmo. Espero acontecer isso hoje, tá bom? Dos três que eu participei, esse foi o melhor de todos, eu vou levar muita coisa pra casa dessa vez. Eu já hoje tá diferente, tô diferente hoje, não tô mais igual eu cheguei, que eu tava bastante... Assim, por exemplo, eu tava muito caído já, eu demorei a voltar aqui, então foi muito bom ter vindo, muito bom. E eu agradeço muito a todos aqui, meus amigos todos, então espero estar sempre aqui, pra não fugir mais dessa... ok? Música Música